Vida de moleque Tudo que é bom é brincadeira Vida de moleque é vida boa Vida de menino é maluquinha É bem de altas, roupa, bandeira Tudo que é bom é brincadeira É bem de altas, roupa, bandeira Tudo que é bom é brincadeira O menino é o dono do mundo E o mundo não é mais que uma bola O menino não conhece perigo Tem anjo da guarda na sua cola Vida de moleque é vida boa Vida de menino é maluquinha É bem de altas, roupa, bandeira Tudo que é bom é brincadeira É bem de altas, roupa, bandeira Tudo que é bom é brincadeira É brincadeira O tempo do menino maluquinho É um tempo que existiu só na infância Mas ele é eterno em todos nós Cruda feito chiclete Feito esperança Amém Amém Amém